E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui retornando com a série de sobrevivência. Todo vídeo que eu posto o pessoal pede bastante pra retornar a série, mas infelizmente é algo que consome muito tempo, né? Eu gasto aí 30, 40 minutos pra gravar o vídeo, mais duas horas pra renderizar ele e mais alguns minutos pra postar. E é um tempo que eu não tenho, né? Infelizmente, a faculdade consome muito do meu dia, tem academia, tem o servidor pra cuidar, tem trabalho pra fazer, então é muita coisa. Só que sobrou um tempinho hoje, decidi gravar aí um episódio novo pra postar. E, bom, pode ver que infelizmente resetou tudo, né? Meu KDR. Teve uma atualização no MTA e muita gente que tinha serial clonado. Por exemplo, o meu, como eu sou dono do Infec, muito chitado tentou clonar meu serial. Então, a staff do MTA deu um serial novo pra todo mundo que foi vítima de serial clonado. E eu recebi meu serial novo. Então, a gente vai começar de novo, juntar IFZ money, começar de novo a juntar tempo vivo, kills. Eu ia até setar meu money de volta. No último vídeo, eu acho que eu mostrei, né? Quanto de money eu tinha. E por incrível que pareça, tô aqui com 209. Eu não sei de onde que veio. Eu acho que é porque eu tinha feito evento, né? E eu fiquei off no evento. Então, eu fiquei farmando um pouquinho de IFZ. Só que eu resetei, novamente, né? Eu tava com, acho que umas 3 horas vivo. Que foi o tempo que eu fiquei lá telando o evento. E aí, eu resetei pra começar a série. Bom, pessoal. Eu vou vendo o vídeo depois. Esses 200 aqui, a gente esquece. Eu vou vendo o vídeo depois quanto de money eu tinha. Pra gente devolver, né? Lógico, pra não tomar um prejuízo. Eu tinha bastante money já, acho que uns 2, 3K. Bom, se vocês estiverem ouvindo aí os sons de Halloween, de fundo. É porque a temática do servidor tá de Halloween, né? Até o céu tá mais escuro. São 7 horas da manhã e olha como tá o céu, né? Tá bem escuro. A gente colocou essa shader também. Essa shader de céu já tinha lá no server 3. Então, a gente só adicionou no 1 e no 2. E, bom, as box case estão bufadas. Tem bastante coisa. Se você não acompanhou, a gente lançou até uma música. Deixa eu tirar esses sons, né? A gente lançou até uma música, pessoal. Sobre o Halloween. Inclusive, tá tocando no painel de login. E se você não acompanhou, vou deixar aí um comentário fixado, se eu lembrar. Mas qualquer coisa, entra no canal do Infec que vai tá lá. Postada a música. Eu nem me lembro como que eu tinha organizado as tendas, né? Deixa eu reconhecer minha base aqui de novo. Faz muito tempo que... Ué, não tá dando pra acessar essa tenda aqui. Aqui. Tá, aqui são as mochilas. Aqui, se eu não me engano, era loot de missões, né? É, o lootzinho de missões. Aqui em cima era o loot um pouco mais raro. Ah, difícil de acessar essa gear. É, tem hitkill, rambão. Colete bom. Então, resumindo, pessoal. A gente vai começar de novo. Eu não sei se eu tenho Box K, né? Seria interessante ter uma Box K agora. Mas eu acho que eu não vou ter. Porque Box K tá dropando loot muito bom. Tá dropando loot de Halloween, né? Então, resumindo. Vamos começar a série de novo. Como de praxe, vamos ali na basezinha militar, né? Tentar conseguir alguma coisa. Deixa eu até levar uma mochila. Vai que lá não tem. Então, vamos pegar uma mochilinha aqui. Uma camping, tá bom? Só pra passar ali. E... Depois eu olho no último vídeo, né? Quanto de money eu tinha. E vou setar meu money de novo. Vou tirar esses 209 que eu tô. E vou setar meu money de volta. Bom, o objetivo da série era conseguir IFZ money ou loot suficiente pra vender e renovar a base, né? Mas, infelizmente, a gente teve um pause aí na série. E retomamos agora. Então, vamos considerar aí cada episódio como um dia jogado. Eu acho que eu já postei uns 12 episódios. Não me lembro. Mas vamos supor que sejam 12. Então, já são 12 dias jogados aí com a base. E quando chegar no 30, a gente já tem que ter loot ou IFZ money suficiente pra vender e renovar a base. Aquela base ali é no valor de 10 reais. Ó, aqui tem um colete, um capacete. Então, pessoal. Eu acredito que aquele IFZ money que eu tinha já deve dar aí uns 10 reais. Eu fiquei sabendo aí pelos jogadores que eles vendem IFZ money... Nossa, que zumbi barulhento. Que eles vendem IFZ money a mais ou menos 3 reais, né? Cada K. Ó, aqui tem um lootzinho pra missão. Acho que dá até pra levar. E a munição de Makarov também. Vou levar essa de CZ aqui. Bom, é... Pelo lado bom, a gente vai conseguir passar as missões novamente. Então, eu vou dedicar um vídeo só pra missões. Já que a gente vai ter que passar tudo de novo. Ao invés de ficar passando de pouco em pouco. Vamos concluir todos de uma vez. Pelo menos a grande maioria. Ó, deixa eu pegar essa tenda aqui. Tem um zumbi bugado lá embaixo, enchendo o saco. Deve estar ali. Ah lá, ele. Aí, já mostrar pra vocês. Os zumbis agora estão com temática de Halloween, né? Tem 15 players on. É bom jogar de manhã, né? Porque tem pouco player. Então, dá pra lootear legal. Dá pra conseguir juntar um loot e levar pra base, né? Sem muito escândalo. Sem PVP. Bom, vamos guardar aqui. Eu vou colocar em qualquer tenda. Depois a gente vai organizando. Vou andar com o SM4. Bom, vamos ali no hospital, então. Juntar alguns anabolics. Eu lembro que a gente tava com o objetivo de juntar bastante anabolic também. E medkit. É, e por incrível que pareça, dessa vez não assaltaram as peças, né? Da moto. Ela tá completa. Eu vou até deixar ela um pouquinho pra cá. Toda vez o pessoal rouba as peças dela. E eu tenho que sair montando de novo. Deixa eu dar uma recarregada aqui. Se você não conhece o Infec, eu convido a conhecer. É o maior servidor de MTA DayZ, que está online atualmente. Nosso Discord tá com 12 mil membros. Então, entra lá. Discord.gg barra InfectionZ. E pra você que não conhece, eu sou o dono aqui do servidor. A gente tem aí, mais ou menos, uns 3, 4 anos de server on. Sem fechar nenhum dia. Mas o Infect existe desde 2016, 2017, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu abri ele. Mas eu abria, depois eu fechava. Mas tá online aí há mais ou menos 3, 4 anos. Sem fechar. Foi quando eu foquei de vez, né? Deixar o server on. Bastante Magic Kit. Só não tem Anabolic, né? O pessoal deve ter passado aqui pra limpar tudo. Bom, dá pra passar ali na DP. Tem bastante slot ainda. E juntar um lootzinho. Eu não sabia que a série ia ser tão bem aceita no canal. Além das views serem bem maiores do que os vídeos de PVP. Vídeos com o clã. O pessoal pede bastante, né? Eu posto qualquer outro tipo de vídeo. O pessoal pede episódio da série. Então, sempre que tiver um tempinho, eu vou gravar um episódio, postar. Eu tô no último período da faculdade também. Então, terminando agora, eu vou ter um pouquinho mais de tempo pra poder gravar vídeos. Cuidar aí do canal. Porém, eu preciso da ajuda de vocês, né? O canal foi muito afetado devido aos strikes que eu levei no passado. E strikes de meme, coisa besta, né? Que eu usava nos vídeos. Então, eu preciso da divulgação de vocês. E caso alguém puder assinar o canal, eu lancei aí o Seja Membro. E eu tô postando alguns vídeos, né? Só pra membros. Então, só quem for membro do canal consegue assistir os vídeos. Independente de qual membro você assinar. Tem aí de 1,99, 2,99, 7,99. É claro que o de 7,99 vai ter alguns benefícios melhores futuramente. E tem a tag lá no Discord. Que é a tag GK Member. Lá no Discord do Infec. Mas, com qualquer um das assinaturas, você vai ter acesso aos vídeos que eu tô postando, né? Tô postando alguns vídeos aí privados só para os membros. Vamos ver onde que tem o gearzinho aqui. Ah, vou levar mais essa CZ. Eu me lembro que tinha alguma missão, né? Que precisa de CZ. É, mas não tem muita coisa aqui, não. Bom, dá pra ir lá no Hospital Branco. Vamos ver o que a gente consegue por lá. E... Eu não lembro se foi eu que matei aquele zumbi ali. E o objetivo da série, então, vai ser encontrar uma Box K. Pra eu poder mostrar, né? Como que tá a Box K de Halloween. E se você joga no Infec, aproveita pra farmar, pessoal. O Halloween é dia 31. E... Sempre a gente deixa o mês todo, né? De preparação aí do Halloween. Então, é por isso que o servidor já tá com esse clima. Tá com os efeitos sonoros de Halloween. Inclusive, eu vejo muita gente reclamando, né? Dos efeitos. E... Realmente, é alto, dá susto. Então, se você não gosta, aperta F1 e desativa aqui, ó. É... Mas, bom... Fica só... Eita! Tinha um carinha parado ali em cima. Vamos até tomar cuidado. Lorde. Tava sozinho, eu acho. É... Como eu tava dizendo... Deixa eu só olhar esse suple aqui. Ele pegou tudo. Vamos olhar o corpo dele, então. Vai ser um MP5. Ah, dá até pena matar um cara assim. Mas tinha um capacete. Ah, eu lembro que eu tava juntando um mapa também. Comida. Bom, pelo menos uma kill aí pro vídeo. É... Agora eu esqueci o que eu tava dizendo, né? Ah, depois eu lembro. Terminar de lutear isso aqui. É uma crossbow também. Tem missão de crossbow. Med kit. Acho que eu tava falando sobre o Halloween, né? É... Durante o Halloween, as box case ficam dropando o loot... É... Caralho, que guia de esquisito. Ficam dropando o loot extra, né? Então... Vai ter... Sheetec Halloween. Vai ter Sheetec... M107 Halloween. Vai ter muito loot diferente. Ó, um carinho de bike ali. Matei. É, eu já lucrei uma bike. Que isso. Esse hospital aqui dá muito PVP. Tem 13 cara a 1. E eu já peguei duas kills. Mas eu acho que não vai ter corpo, não. É difícil achar o corpo, né? Depois que... Que morre embaixo do chão. Pegar essa bike aqui e vamos embora. Bom, como eu tava dizendo... Os crash também ficam buffados. Gear rara também dá um buffzinho. Mas o interessante mesmo... São as box case. Elas ficam com a temática de Halloween. Dropando loot de Halloween. Dropando mais munição. Mais chance de dropar hit kill. E mais colete e capacete. Além dos bosses... Tudo tá dropando coisa de Halloween. E bone vest e bone helmet. Então... Fica bem mais fácil de lootear, né? E juntar coisa aí pra sua base. Durante o Halloween. Vou ter que levar umas balinhas de Starnag. Vou guardar essa toe box. Não vou usar por enquanto. Bom, deixa eu pegar umas balas de Starnag aqui. Vamos gastar a bala ímpar. Não vou de moto. Vamos de bike. Bom, então vamos dar uma volta aqui. Vamos numas gearzinhas raras que a gente vai... Ali pra cima. Vamos retomar o vídeo fazendo a mesma rota de sempre. Só pra... Relembrar, né? O próximo vídeo será diferente. Vamos fazer algo que a gente ainda não fez. É... Deixa eu pensar, né? O que que dá pra fazer no próximo vídeo. Box K é bem difícil de encontrar sozinho. Mas dava pra gente ir atrás de alguma. Acho que eu até fiz alguns vídeos olhando o gear rara. Porque gear rara também dropa box K. Mas eu nunca tive a sorte. E lá no server 13, que é um pouquinho mais difícil. Jogando solo ou jogando com o clã. De vez em quando eu acho o box K. Tem vezes que eu até tenho que jogar lá fora. Que eu tô no meio do PVP. Aí eu acho o box K na gear. Eu só pego e jogo fora. Mas aqui no servidor 1 tá complicado, né? Pessoal farma bastante. Ó, hoje não tem Anonymous online. Mas sempre tem o Alpha 1. Farmando o gear. Acho que ele deu uma sumida. Aqui do servidor 1. Tá difícil de acessar algumas gears hoje. É, aqui não tem nada. Bom, tem uma gear ali em cima da torre. Eu não lembro qual torre do castelo. Mas não dá pra acessar ela daqui, né? Eu não sei fazer o bugzinho lá da bike. Pra pular alto. Se não, até dava pra gente tentar. Vou deixar a bike aqui. E olhar essa outra gear. Eu vou tentar deixar o vídeo com pelo menos uns 20 minutos. Mas eu não vou deixar ele com 40. Como eu fiz algumas vezes. Porque eu tava olhando a taxa de quem assiste os vídeos. E a maioria só assiste até metade. Só assiste até tipo 19, 20 minutos. Ó, um capacete. Então, é só algumas pessoas, né? Que assistem o vídeo todo. Então, eu vou tentar fazer o vídeo mais curto. Vim pelo lado errado. E pra quem gosta, eu não vou parar, tá? Com os vídeos normais. No caso, os vídeos de PVP com o clã. Os vídeos mostrando a atualização do servidor. Mas, vou dar uma parada de postar todo dia, né? Então, um dia, pelo menos na semana. Vai ser o vídeo de sobrevivência. E nos outros, eu posto aí vídeo de PVP. Eu tenho um HD com mais de 700 clipes. E tem clipe lá de 2022. E tem um outro HD mais recente. Com 300 e poucos clipes. De vídeos atuais, né? Então, se você assistiu os últimos vídeos que eu postei. A maioria é vídeo antigo. É vídeo de tipo, um ano atrás. Bom, eu acho que tem uma gear rara. No meio dessas gears aqui. Eu não lembro qual é a rara. Vamos ter que olhar todas. Ó, essa daqui não tem gear. Essa aqui tem gear. Ó, pra subir aqui é só chegar no ladinho. E pular. Essa daqui eu acho que não era gear rara. Ó, tem outra aqui. Ó, essa daqui veio lean field. Aqui tem outra. Winguine. E aqui tem outra. Bandagem. Deixa eu ver esse último. Ah, aqui tem outra. Steelsheet. Eu acho que é uma industrial. As outras são residenciais. E uma é militar, né? Militar rara. Então, já fica a dica. Aqui tem uma gearzinha rara. Eu não me lembro se eu já coloquei gear aqui embaixo. Mas tem... Um esconderijo ali embaixo, né? Da ponte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu não vou pular lá pra perder tempo nadando. Mas tem um esconderijo ali, ó. Eu acho que eu já coloquei gear. Não me lembro. Depois vocês descobrem aí. Se eu não tiver colocado, alguém dá sugestão lá no chat de sugestões. Pra eu colocar gear. Vamos dar um rolê aqui por Las Venturas. Acho que nos vídeos eu nunca andei aqui por Las Venturas, né? Pra lutear. Eu sempre ficava só... Só lá em Los Santos. Aqui tem um bloqueiozinho militar, ó. Ó, tem L aqui na base. Vamos andando por aqui pra ver se eu lembro de alguma coisa, né? Alguma gear. Ou se eu acho algum crash. Pessoal, se tiver uns barulhinhos de fundo é porque o meu gato sobe aqui na mesa. E fica brincando com o teclado, né? Então, às vezes... Sai algum barulhinho aí de tecla. Ou de miada é ele. Eu acho que não vai ter nada por aqui. Vamos pegar LVLS aqui de volta pra base. Guardar esse lutezinho. Então esse foi o vídeo de retorno aí da série. Vamos lutear aqui essa... LVLS. Aqui dropa bastante munição de Steneg, né? Então já dá pra juntar um pouquinho. Vamos matar esse zumbi. Ó, munição de Makarov eu também preciso pra missão. California Backpack eu acho que eu não tenho nenhuma. MRE também. Vamos matar esse zumbi aqui. Tem uma missão lá. Acho que são 80 zumbis mortos. Eu já tenho 9. E já tenho duas kills. Eu acho que tem uma missão de kills também, hein? Não me lembro, mas eu acho que tem. Ó, Steneg. Night Vision. É, veio um pentezinho só de Steneg, mas tá bom. Lá na frente tem outro bloqueuzinho militar. Já vamos lutear ele também. Aproveitar, né? Tem pouco player online. Dá pra gente lutear tudo. Bom pessoal, se vocês quiserem que eu traga um vídeo atualizado, ensinando melhorar o FPS no MTA, comentem aí. É, eu já postei uns 3 ou 4 vídeos, mas o pessoal continua me pedindo, né? No Discord. Eu acho que os vídeos não notificam pra alguns. E o pessoal fica me pedindo pra gravar vídeo. É, ensinando melhorar o FPS e tal. Ó, aqui tem bastante Steneg, bastante AK. Vou pegar essa Water Battle aqui. Vamos ver se não tá vindo ninguém. Aqui eu acho que tem alguma coisa. É, não tem nada. Eu acho que essa bike nem é a minha. A minha tá lá atrás. Aqui tem um revólver. Eu vou levar, porque eu não sei se eu já tenho algum. E vamos pegar esse motor aqui também. Bom, vamos voltar pra base então. E comentem aí o que vocês querem pro próximo vídeo. Comentem se vocês querem um vídeo ensinando a melhorar o FPS. E dêem dicas, né? De o que gravar. O que vocês querem... Eita. É um zumbi. O que vocês querem que traz aí no canal. Dá pra trazer bastante conteúdo diferente, né? De MTA DayZ. É um vasto mundo aí de MTA. E por ser dono do servidor, abre portas pra eu gravar diferentes conteúdos, né? Dá pra eu colocar mods novos. Dá pra eu inventar bastante coisa. Então vamos atalhar por aqui. Tá chegando na base. Ah, o gato abriu meu inventário. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, agora tá derrubando tudo aqui. Eu vou encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima. E aí